Fala galera, cabeção agora no stand da Playstation meus amigos E a gente vai falar do que? Dead Strange Um jogo que nem o Kojima tá falando E a gente vai perguntar pra galera Porque ninguém aqui da Playstation quer falar com a gente O que que a galera tá achando do jogo? O que que vai ser o jogo? O que que é o jogo? Vamos lá, vamos perguntar pra galera Estamos aqui com o Pedro e com o Gabriel Fãzaços do Playstation E vamos perguntar pra ele o que que eles estão achando do Dead Strange Vai lá Então, pra mim é muito complexo né? Mapa grande, tem gente famosa como o ator do The Walking Dead Eu já me apaixonei de primeira porque apareceu o Norman Reedus Eu sou muito fã dele O jogo parece estar bem complexo, bem completo também Muito cheio de coisa pra fazer e... Meu, tá maravilhoso, não precisava nem assistir o trailer pra comprar E o Dead Strange, maneiro ou não maneiro? É, eu acho que vai ser bom, tô hypado, é Kojima né? Kojima não tem como ser ruim né? O produtor do jogo, Hideo Kojima, deu algumas entrevistas A gente tá na expectativa que o jogo seja muito bom Então por isso que a gente tá tentando fuçar o máximo possível Pegando fila e tudo mais em evento Pra ver se a gente consegue descobrir um pouquinho mais Porque o jogo tá misterioso pra caramba Ninguém sabe muito do Dead Strange Kojima deixou bem misterioso o jogo E é isso aí, vamos esperar o jogo lançar então Cabeção pro SBT Games